Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Estamos começando aqui mais um dia do projeto Trader Tranquilão. Vamos analisar aqui a abertura do mercado asiático, então o fechamento do mercado de Nova York, como de costume, avaliar os pares que nós estamos abertos e os pares que a gente costuma avaliar e ver se tem alguma coisa para fazer. Bom, começando aqui pelo euro dólar. Foi um dia que o euro se fortaleceu, o dólar fez uma vela aqui de engolfo, o que é um famoso sinal de alta. Então pode ser que a gente veja aqui uma alta. E esse par nós estamos vendido nele, então ele passou um pouquinho aqui da nossa entrada, chegamos atrás do lucro, mas ele reverteu. E agora nós estamos com 25 pips negativos nesse par. Se viermos aqui no Hakanashi, abriu agora a vela que abriu foi verde e vamos ver. Lembrando que na quarta-feira é o dia que pretende movimentar mais o mercado, porque tem a questão da taxa de juros dos Estados Unidos, o anúncio do comitê monetário, enfim. Então pode ser que até quarta-feira o mercado fique meio indeciso e só na quarta decida de vez. O esperado é que o dólar americano, que o dólar americano não, que o FED, que é o branco centro-americano, suba um pouquinho mais a taxa de juros. Mas, historicamente, isso já está refletido no preço e não sabemos o que vai acontecer no dólar nesse dia. Vamos ter que esperar. Estamos aqui, então, posicionados nesse par aqui a favor do dólar e contra o euro. E o euro hoje mostrou uma certa força. O índice do dólar fechou embaixo de 0,65. Esse aqui está com o nosso stop loss. Vamos ver. Enquanto ele estiver aqui abaixo da linha amarela, a gente está aguardando para ver o que acontece. Próximo par. Dólar e ien. Hoje o dólar, apesar dele ter aberto com um gapzinho, ele se desvalorizou. Voltou praticamente para o número que ele fechou na sexta-feira. A gente pode ver aqui. Um pouquinho abaixo. E é aquela questão. Um parque já teve muito movimento. Vamos ver se ele continua esse movimento ou se vai ter uma retirada de lucros, que é dito. Um profit taking e esse preço desce aqui. Mas nosso stop loss já está aqui e não tem muita coisa para a gente fazer. Se viermos na velhinha em Hakanashi, provavelmente vai abrir uma primeira vermelhinha. Então, nem tem vermelhinha ainda. Tem esse nível de suporte aqui, que enquanto o preço estiver acima dele, a gente pode ficar relativamente tranquilo. Que é mais ou menos por aqui assim. Vamos deixar o stop loss ainda que está. Próximo par, Libra. Vamos lá para Libra. Hoje a Libra se fortaleceu diante do dólar, o que é bom para nós, porque nós estamos comprados no SPAR. Fazendo com que hoje a gente chegasse a 226 pips. E se a gente vier no Hakanashi, abriu provavelmente uma velhinha verde, abriu verde. Então o SPAR aqui está promissor. Vamos deixar aberto e ver o que acontece. Próximo par, o dólar australiano. Esse é o que eu falei ontem, que eu abriria uma trade, né? Porque já tinha duas vermelhas abaixo da linha verde. Olha o que aconteceu. O dia de hoje foi muito forte uma alta. E aquela que estava vermelha deixou de estar vermelha. Então talvez tenha sido meio precipitada essa abertura. Mas de toda forma, nosso stop loss está aqui no 75486. Acho que eu tenho que ajustar aqui. Acho que está diferente. 75486. E vamos ver se o dólar australiano continua se recuperando, tá? Está indo contra a gente. Provavelmente também a quarta-feira vai ser determinante para esse par. Ele veio, subiu, tem aquele... Esse aqui é aquele que tem um triângulo ascendente que eu mostrei. Tá? Deixa eu tirar essas linhas aqui, que já foi tanta coisa. Mas ele tem um triângulozinho aqui, ó. De onde que tem um triângulo aqui? Aqui. Nossa, acho que eu nunca fiz triângulo com o CTRD. Mas é mais ou menos isso aqui, né? Que é um triângulo ascendente, ó. Então esse rompimento aqui é preocupante para quem está vendido. Vamos ver o que acontece nos próximos dias aí, tá? Vamos esperar esse par. Como eu falei, talvez a entrada tenha sido um pouco precipitada. Podia ter esperado o fechamento de hoje, tá? Mas enfim, estamos vendidos aí. Esse par é o que a gente está agora no momento com o maior prejuízo, de 56 pips. O nosso stop loss é de 1%, quase 11%, quase 12% da conta, tá? O próximo par é um par que foi bom para a gente hoje, é o Eurien, que se valorizou. É o outro par que nós estamos comprando. Tá? Então o Eurien se valorizar foi bom para esse par. Duas velhinhas racanachas, tem que deixar aberto e não tem muito o que para fazer. Já movemos o nosso stop loss para esse nível aqui. É deixar rolar. Tá certo? Então, para hoje é isso. O capital nesse momento está 1.000 dólares e 72. Se fechar assim, vamos ver como é que vai ser o dia de amanhã. O dia de hoje foi mais ou menos, não foi bom nem ruim para o trade do Trinclon. Esse par aqui foi bom. A Libra foi bom. O dólar australiano foi ruim. O dólar americano e ien foi mais ou menos, né? Moveu pouco. E o euro foi ruim. Então ficou equilibrado. Tá certo? Então é isso aí por hoje. Não esquece de assinar o nosso canal se você ainda não é assinante. Vou colocar aqui a tela branquinha para a gente poder projetar. Agora, aqui o botão para você assinar. Se você ainda não é assinante, clica nesse botão para assinar. Assista os nossos vídeos, curta, compartilhe. Por favor, apoie o nosso trabalho, comente, tá certo? Um abraço para você e até amanhã.